...síndromes com o autismo, também tem que tratar e tal, né? Eu falei na revista, naquele slide lá, daí eu vou fazer síndromes com o autismo familiar, que é a inteligência normal superior, que tem síndromes com o autismo, que pode ser a carga mental ou não, que tem que ter todas as síndromes de ré e de ré, que é necessariamente associada ao autismo. Mas, o que eles me interessam que isso me ensina e tem a noviação com o autismo, que são os dos animais comuns. De tal forma, que 70% do autismo do IPEC realmente tem o daquilo intelectual importante. É comum também ter as notícias de acutivos, né? Daí, não é só o autismo de negros, o TDAH, a doença de hormônio molar, também tem que ter as notícias de acutivos. E tem a inscrição, também é muito comum, onde você estiver lá, o nosso doutor, e a gente também está falando sobre isso. E a desabilidade. Na verdade, o caso da vida tem que estar fazendo com outro instrumento que é essa ação de eles. São aquelas crianças que, apesar da que a cientista pessoal não gostou, a gente tem alguma índia de habilidade, onde não é que a habilidade não é melhor do que a filha muito normal. Então, hoje, a gente está com 50% de sessão, quando a gente está falando, tem altíssimo. Embora, só 10% das pessoas que não se desenvolvem, cada que seja descansado. e nem melhor do que a gente está falando do que a gente está fazendo ao passar o ponto de sessão. Obrigado.